Legendas por TIAGO ANDERSON 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 isso aqui? Ah, tá. Legal. Beleza. Então, como eu falei, esse jogo é que nem limbo. Você tem que ficar muito ligeiro. Aquele ali deve ser o segredo. Agora, como que passa por esse bicho? Hum, já sei. Eu vou ter que fazer ele ser comido pelo... Vem cá, fio. Vem cá, vem cá. Aí! Beleza. Eu vou passar aqui assim. Aqui eu consigo subir mais? Puta, eu não consigo. Pera aí. Vamos lá, deixa ele tirar o espinho. Chegar aqui e subir mais. Ah, beleza. Aí eu vou e tiro o espinho. Agora a gente tem que esperar pacientemente pra ele cair nesse cara aqui. É isso aí. Agora, pelo visto, ele não lança mais o espinho. Fechou. Aí agora... Quando ele estiver aqui, eu tenho que subir. Beleza. Putz, sou um gênio, cara. Fechou. Aí aqui, eu tenho que pegar e subir. E quando ele estiver passando... Putz, ele não vai chegar ali do outro lado. Ele tem que ficar mais perto. Ah, eu tenho que fazer isso enquanto ele estiver aqui. Beleza. 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 Aê. Foi. Encontrei uma parte do amuleto. Beleza. Aí aqui eu desço novamente. Subo no caramujo. Caramba, a gente demorou bastante nessa parte aqui. Ai, ó. A gente demorou bastante nessa parte. Tentar fazer o resto um pouquinho mais rápido. Tá. Pular aqui e aqui. Vamos subir. Já tem um cara logo de cara aqui. Beleza. Sobe aqui. Tá. Como é que eu faço ir pra ela? Como é que eu faço ir pra ela? Eu quero... Uh, lady. Soul. Não, diga algo. Ah, eu entendi. Não é um genie, né? Entendi. Ah, eu não sabia. É, entendi. Eu acho. Agora eu tenho que tirar isso. Peraí. Ah, droga. Ah, mas foi. Beleza. Beleza. No time. Quase não foi, mas... Deu certo. Vamos subir aqui e aqui. Acho que dá pra subir ali. Eita, subir ali. É, tem um olho ali. Como é que eu vou alcançar esse olho? Putz, eu acho que eu tinha que ter feito isso. Não, não é antes. Mas esse... Mas dá pra... Pô, como é que eu vou chegar ali? Pulando eu acho que ele não alcança. Ah, ele morreu. Ele morre aqui também. Tá. Peraí que tem um olho ali e a gente vai descobrir um jeito de pegar esse olho. Ué, mas a tinta tinha acabado antes. Agora deu. Vamos continuar aqui. Maravilha. Tá, achei que talvez eu teria que ir com mais calma. Ele anda devagarzinho. Não, não anda. Tá, passamos por um. Outra aqui. Vai destruir isso, certeza. Calma, beleza. Até agora, os puzzles estão mais... Está começando a ficar mais complicado, mas está dando pra fazer. O que é agora? Tá, ali tem um olho, ali em cima tem um olho. Vamos lá. Primeiro eu vou subir aqui, tá? Eu vou empurrar... Não, não vou empurrar. Esse daqui, vou colocar aqui. E esse eu vou abrir pra cá. Beleza. Destruou aqui. E aí esse daqui eu empurro aqui. Não. Pera. Eu acho que eu tenho que empurrar quando ele estiver com espinho. Ou não? Será que não tem nada? Acho que não tem nada a ver mesmo. Acho que essa caixa só serve pra ele passar. Vamos passar por aqui. Subir aqui. Beleza. Aí aqui eu já pego esse olho. Beleza. Os quatro olhos eu acho que eu já fiz, né? Não, eu já fiz três e um... E descobri um segredo. Tá. Tem que vir aqui. Será que... Beleza. Empurra esse aqui. Deixa eu subir aqui. Destruou esse daqui. Vou subir mais um pouco. Subo aqui. Destruou esse. Tá. Agora ele vai passar direto ali. Quando ele passar... Eu levanto esse daqui. E ele vai ser pego pelo bicho aqui. Acho que essa é a lógica. Vamos lá. Tá passando. Beleza. Agora. Vai, 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 vai. Aí, aí. Foi. Quase não foi também. Pô, fechou. Aí, aqui eu destruo. Subo nessa parte. Subo aqui nas costas dele. Vamos embora. Porra. Maravilha. Subi aqui. Aqui. Cara, quem gosta de jogo de puzzle, esse é um prato cheio. Um prato cheio. Esse jogo é fenomenal. Assim, pelo pouco que eu joguei, que nem eu falei logo no comecinho do último vídeo. É um jogo realmente muito divertido. Agora, agora... Deixa eu ver. Aqui embaixo tem alguma coisa? Será que se eu cair... Vamos lá. Aê, tá aqui o outro olho. Eita, nóis. Rapaz. Fala essas coisas, não. Não pega bem. Então, os quatro segredos. É isso? Os quatro olhos e um segredo. Tá. Aqui a gente sobe. Não tem mais nada. O gato. Foi. Aê. A gente pula aqui? Maravilha. Será que tá chegando no final? Ainda falta um pouquinho. Ei, Tchalele. Rapaz. Agora o que? Tá. Bom, isso daqui eu vou levantar um pouco. Isso daqui eu vou levantar um pouco também. Pera, deixa eu destruir. Vou levantar só um pouquinho. Acho que aqui dá. E esse eu levanto pra pedra escorregar. Beleza. Tá, pelo jeito eu vou ter que ser um pouco rápido agora. Tá. Põe um, dois, três, né? Quatro, cinco, seis e foi. Corre, 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 corre. Isso é uma bichona. Isso é uma bichona. Gente, olha nele. Pula. Ai. Tá. Caramba. Põe. Eita. Bicho aqui. Outro bicho aqui. Ai. Aqui. Vou ter que ser rápido. Sobe. Ae. Conseguimos. Quem é você? O que é você? Minha olhos. O que é meu mundo? E hoje, meu espírito vai terá você. O que é o que é? Max vai cuidar de você E meu beijo Vai cuidar de Max Não esqueçam de comentar, dá aquele incentivo E se você estiver assistindo esse vídeo pelas redes sociais Curtam e compartilhem Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço, até a próxima Tchau, tchau e fui!